O Fezinho, vamos finalizar o chat O Japa, Japita Vamos finalizar o chat? Tem uns quantas coisas aí pra Perguntar. Depois eu quero puxar Sobre o estadual, mano E depois eu quero também que toda missa que vem aqui tem que montar Um top 5 Eu sou meio, mas é De rima, né? De batalha? Isso Precisa ser atual ou não? Não, não É história, pra você é história Tipo, eu tenho que sair em primeiro, tá ligado Japa, pegamos aí, mano Tem pergunta ainda, Japa? Top 5, mano É que tinha pergunta no Insta Verdade, no chat do Eu não olhei o do Insta, eu olhei só uma Quer que eu olhe aqui? Pode ser, consegue ver Olha o do Insta aí Olha o do, daí que eu olho daqui Pegou? Peguei Deixa eu ver Tem uma boa aqui, hein? Quem mandou? Beatriz Vier Fora o próprio TH Qual MC ele acha que foi mais injustiçado? No Caraca Coel, mano Coel? Coel Porque assim, é O Coel tem a questão do É porque assim, mano O nacional é um assunto que traz uma Uma Nostalgia pesada E também, tipo assim Não dá pra você falar livremente sobre isso Apontando, porque eu não sou ninguém Pra falar a respeito E outra Você não vai colocar o Douglas Jim e o Coel no negócio E achar que você tá Oh, tal pessoa Não, eu sou só um menino Um fã de freestyle E eu particularmente Tenho um Uma opinião sobre o resultado Da batalha do final de 2013 Contra o Coel e Jim E aí, tipo assim O Jim é meu amigo Assim, hoje eu posso dizer que ele é meu amigo E tal E nada Absolutamente nada contra ele Nada Zero Zero Só que naquela batalha ali Eu achei que uma rima do Coel Superou qualquer coisa ali, mano Aquela rima que ele mandou do É O Jim falou assim Todo peludo que essas carnes não é free boy Aí, mano Coel volta e fala assim É de acordo com que rima Você está ligado É melhor ser free boy Do que ser boy decorado Mano, olha o nível dessa rima, velho Tipo assim Nossa Mano, olha isso, velho Tipo assim Aí com essa rima Eu acho que deveria ter Pá, aí teve o contexto Também não foi só essa, né E pá Beleza Mas é Eu também não acompanho muito a carreira de outros MCs, né E pra dizer assim Que tipo pá, injustiçado Mas eu acho que Eu ultrapassei o Coel Nas injustiças Depois do tempo, mano Porque ele até então Era injustiçado Até 2003 Aí depois ele meio que Diminuiu o ritmo Parou de colar Eu continuei colando Aí eu tive Brasília Tive Nacional 2016 Vários estaduais Que não sei o que aconteceu Muita coisa Então tipo Em questão de histórico De injustiça, mano É complicado De falar Mas o Coel é Mas teve uma que você achou Que o Suba Que foi muito injustiçado? É TH e Zen TH e Zen? É Não sei se você já chegou a assistir Eu não ouvi isso Mano Depois que você assiste Acho que você vai Tipo assim Você vai gostar do trampo Assim Tipo No contexto Mas eu até comento Sobre ela sempre E é uma batalha Que tipo assim Normal Do Zen também Tipo Talvez Como eu citei Pouco tempo atrás Parece que até ele mesmo Assim Tipo Na hora do calor da emoção Você não sabe, né Mas depois quando assiste a batalha Assim você olha Não é realmente Tipo Aconteceu alguma coisa aqui Que eu não sei o que que deu Mas foi Foi na Foi em onde? Brasília Lá no museu Lá no museu? Ah tá Lá no museu E aí teve um evento lá e tal Que aconteceu Aí a gente estrombou E aí ele foi pra final Com 90 Depois dessa Aí rolou 90 versus E lá pá O 90 foi campeão Ah tá E tipo assim Aí foi isso Tipo Mas é Acho que essa é a mais mesmo Aqui você também Tipo O que o pessoal fala também Você versus o Apolo, né? Então Versus o Apolo Sim Mas é uma batalha Que tipo assim Eu desci do palco Chamei o Apolo E falei Irmão Eu acho que eu ganhei essa Acabou Morreu ali O Apolo é um MC Muito qualificado Tipo assim O Apolo manda muito, né? É, ele é muito qualificado Toda batalha contra ele Parece que ele sempre Fica muito parelho, tá ligado? É, então Eu não terminei de assistir Mas eu vi os reacts Do Baweb reagiu e tudo mais Aí eu queria saber O Zen reagiu Essa batalha O próprio Zen E olha Um bagulho que tipo Às vezes a gente tava falando Do público e educação Os caras chegam no vídeo do Zen E falam assim Reage aquela lá Que você perdeu Que você ganhou roubado também Tipo Olha as ideias dos caras Eu acho que tipo, mano O cara tá fazendo nada a ver Tipo, mano Se você ganha Ou não E ser roubado Não é culpa sua É, tipo O MC não tem meio que isso Tá ligado? Não tem culpa mesmo Mas tipo assim Uma coisa é, né? Falar de injustiça de batalha A gente não sai daqui hoje Tem ouro É várias E outra Ser humano Tanto o plateia Que vota na emoção Na energia Quanto o jurado Que é humano E pode errar Várias coisas Várias, várias, várias Então tipo Aí Essa batalha contra o Zen Aí realmente, mano Não tinha como mesmo É uma que olha assim E fala Não, não sei o que aconteceu Não sei Não faço ideia Não tem como Mas tinha, era só público Era só Tinha dois jurados Mas o que aconteceu? Cada jurado votou pra um lado Aí ficou na mão da plateia Do museu Só que assim Levantou muitas mãos E não tinha o tanto de gente Pro tanto de mãos Tipo assim Levantou 70 e poucos E não tinha tipo E não tinha 140 pessoas ali Mas levantou 70 pra um E 70 e poucos pros outros E o Alves contou as mãos ali E com certeza as pessoas Tipo Tiveu Teve Tiveram votos duplicados E tal Ah, tá entendido Mas Normal E aí tipo Beleza Mas eu acho que Por quantidade não Mas poxa Véi O A final Nacional Acho que por Por questão de tamanho A maior batalha assim O Coel Depois de mim Respondendo aí A Beatriz Inclusive um salve Que ela Tá com nós aí Salve Bia